Juliette aproveitou muito Portugal. A cantora mostrou um sessão de fotos lindas. Como vocês estão vendo. E é claro, acabou. O passeio Iju já está voltando para sua casa. Que está com bastante saudade de sua família e do seu pets. A morena escutou sua música cantando no aeroporto. Ficou chocada com a surpresa. E é isso, gente. Acabou o que era doce. Deixe o seu recadinho. Aqui nos comentários para a Paraibana. E deixe o seu like. Um grande abraço e até a próxima se Deus quiser. Por que não botaram música brasileira? Então, por que tipo... Tem que botar as duas. Então você bota um remix. Brasileiro e três. Não é não? Capoeira, eu quero esperar. Não vai dar a música brasileira. Parabéns. Obrigada a vocês. Vambora, vambora, que eu estou com saudade da minha casa, da minha mãe, do meu sobrinho, dos meus cachorros, do povo, dos meus pães. Mas, tá boa brincadeira. Vambora. Procurando comida para as gatas, não. Vai pensar o que ela vai gostar com esse desenho. Ou ela vai gostar mais desse. Liga aí para elas, para elas sabem o que elas querem. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu tive um susto. A minha música é bacana e eu gosto. Como assim, minha música está tocando ali? Minha filha. Gente, eu tenho medo. Pode me pedir mais. É isso, a música é minha. Ah, é a toque face. Obrigada. Prazer, Lai. Oh, meu Deus. Tchau. Tchau.